Música Restauração da ordem pública, situações de gerenciamento de crise e resgate de reféns, restabelecimento da ordem no sistema penitenciário, ações antibomba e busca e captura com cães. Música Em desfile, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental, originalmente criado em 1987 no Parque Nacional de Brasília, com policiamento montado. Seu quadro de policiais militares são capacitados para executar o policiamento ambiental e tem como lema, a natureza é nosso maior patrimônio, preservá-la é nossa missão. Seu atual comandante é o Tenente Coronel do quadro de oficiais policiais militares, Cláudio Ribas de Souza. O Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas, Rotam, sediado no Cruzeiro, é a tropa especializada da PM, responsável pela execução do policiamento tático motorizado em todo o DF e em torno, no atendimento de ocorrências de médio e grande potencial ofensivo. Seus policiais, os rotamzeiros, são conhecidos por sua exímia atuação em busca e captura. O camuflado de sua farda e viaturas confunde-se com o preto acinzentado do asfalto nas patrulhas de rua.